continuando o nosso estudo de luz no caminho do ponto do caminho em que paramos na última vez o texto nos ensina o caminho e a verdade vem em primeiro lugar em seguida vem a vida isso segue uma lógica à medida que vamos trilhando o caminho de buscadores espirituais chegará um momento em que começaremos a sorver da verdade eterna para finalmente quando expandirmos nossa consciência alcançarmos o ponto em que podemos expandir a nossa vida a nossa vida passará de vida do mundo para uma vida espiritual então o caminho e a verdade vem em primeiro lugar em seguida vem a vida que são termos deste maravilhoso livro longe no caminho os comentários do mestre terminam com uma referência eu sou o caminho a verdade e a vida mas na verdade a expressão do mestre era um pouquinho maior a igreja é que cortou o verbo ser eu sou é o caminho a verdade e a vida por duas razões em primeiro lugar porque parecia estranho na linguística o verbo ser duas vezes eu sou é mas o mais importante para a igreja é que o significado original levava aquilo que os autores do texto tinham em mente levavam a expansão de consciência do nosso eu superior enquanto que a igreja queria que nós estivéssemos focados em Jesus então na tradição da igreja eu sou o caminho e a verdade a vida é a expressão de Jesus se apresentando como um ser divino mas no original o que está sendo ensinado para nós é que o nosso eu superior a nossa mente superior o nosso ser divino é o caminho a verdade e a vida nós temos na vida espiritual o que buscarmos expandir e expandir a nossa consciência até alcançarmos esse nível da divindade em nós que é o caminho a verdade e a vida então esse é o eu sou significa o divino em mim é o caminho a verdade e a vida a expressão eu sou refere-se a um eu superior a natureza divina de cada indivíduo Cristo em nós e não a natureza pessoal de Jesus 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 foi um instrutor maravilhoso de verdades divinas a igreja em vez de focar nos ensinamentos divinos que Jesus nos trouxe divinizou Jesus e com isso nós passamos a ser devotos em vez de sermos buscadores da verdade em nós inspirados pelo mestre Jesus a importância especial do caminho que leva a verdade que nos liberta que por sua vez nos proporciona a vida em abundância vocês gostariam de fazer alguma observação? então continuamos o caminho é a mente superior o Espírito Santo a mente é uma totalidade quando voltada para fora identifica as diferentes coisas do mundo material e nos leva a separatividade a consciência da separatividade porém quando a mente é voltada para dentro para o alto para a realidade do ser a mente superior nos leva a união então esses dois aspectos da mente são inseparáveis em nós porém nós nos acostumamos ao longo do tempo a focar na mente inferior e com isso nós voltamos a nossa atenção para o mundo exterior identificamos as diferentes coisas sabemos as suas diferenças os seus vários usos no mundo material porém o grande salto em consciência é dado quando nós voltamos a nossa o nosso foco para o eu superior a mente superior e aí nós começamos a desbravar aquele maravilhoso mundo espiritual da verdade em que nós vamos ficando cada vez mais entusiasmado vamos passando a vibrar num nível superior cada vez mais alto e com isso alcançamos estados de expansão de consciência que só aquele que experimenta essa expansão de consciência significa passa a saber o significado de estarmos em sintonia com o divino passamos a maior parte da nossa vida em sintonia com o material com o profano mas aquelas poucas infelizmente poucas vezes que em meditação profunda conseguimos alcançar essa sintonia com o alto ou como místicos em arrombos de consciência entramos em sintonia com o alto aí sabemos a diferença entre o material e o espiritual e passamos a ansiar a viver no espiritual e aí nós começamos a receber instruções dos nossos mestres e uma dessas instruções a medida que nós vamos progredindo é venha meu irmão venha para que conheças o espiritual e possa se tornar um agente nosso no mundo material trazer aquele pouco que os seus irmãos na terra são capazes de absorver no atual estado de consciência em que estão como vocês sabem quando desejarem fazer alguma pergunta ou alguma sugestão sejam livres para isso a mente concreta voltada para fora é necessária para identificar as diferenças que caracterizam as inumeráveis formas sendo extremamente útil para a vida prática no mundo sem a nossa mente concreta nós estaríamos inteiramente perdidos no mundo iríamos até passar fome mas com a mente concreta nós conseguimos sobreviver no mundo material mas é um grande salto de consciência quando conseguimos despertar a nossa mente superior a nossa mente abstrata ou divina porque aí nós começamos a ter contatos entrar em sintonia com o mundo divino com o mundo espiritual a mente abstrata ou divina aquela que é voltada para o interior é indispensável para identificar os pontos de convergência as similaridades que congregam diferentes famílias ou grupos de coisas aos seres a convergência é o caminho da união e o que que nós buscamos a união num sentido né essa união é a união com todos os seres que é o que o filho pródigo aquele que deixou a casa do pai na parábola do filho pródigo veio para o mundo distante que é o mundo material e ele só poderá retornar a casa do pai quando conseguir absorver o conhecimento disponível para a mente concreta quando ele entender a razão de ser do mundo exterior do mundo material para a nossa jornada exterior para nos capacitarmos para então voltarmos com as mãos cheias de conhecimento a cabeça plena daquilo que nós buscamos no mundo exterior para termos úteis para o pai para ajudarmos aqueles que estão perdidos no mundo sem saber a razão de ser desse mundo fazendo aquelas perguntas tradicionais quem sou eu o que estou fazendo nesse lugar aonde estou nós somos o filho pródigo que é o filho de Deus então continuando no texto de luz no caminho procura o caminho recolhendo-te para o interior procura o caminho avançando resolutamente para o exterior então o caminho a nossa busca é tanto para fora como para dentro buscar o caminho recolhendo-se para o interior significa inicialmente buscar e seguir a orientação do eu superior mais tarde devemos buscar a união em consciência com a mônada que é o nosso Deus interior e ainda mais tarde com o Logos o Deus aquele que orienta toda a vida do nosso mundo quando um postulante oferece sua devoção a um nível superior como o místico a Deus e o discípulo o mestre uma volumosa corrente de bênçãos derrama-se sobre ele sua devoção inicial engendra um processo que parece vir do exterior parece avançar resolutamente para o exterior é procurar aprender observando e servindo os outros fragmentos divinos que compartilham conosco essa grande experiência de vida na terra aqui o texto nos chama atenção que a nossa vida no mundo por um período bastante longo devemos estar ciente nós estaremos aprendendo observando o mundo exterior mas à medida que formos fazendo progresso no caminho parte do progresso será a expansão da consciência para estarmos cientes de que nós não estamos sós não somos sozinhos nós fazemos parte da família humana e numa família um ajuda o outro o pai ajuda o filho aquele que está numa situação mais favorável seja ela material mas principalmente intelectual e espiritual deve estender a sua mão para os outros membros da família e no nosso caso da grande família humana para ajudar os nossos irmãos também então continuando o nosso estudo não busques por qualquer via especial para cada temperamento existe uma estrada que parece a mais desejável isso aqui é muito importante para cada temperamento existe uma estrada que parece a mais desejável aqueles que fizeram o estudo dos sete raios sabe que existem de sete modalidades de raios do grande raio da manifestação que são diferentes habilidades humanas o primeiro raio o raio do poder do comando o segundo raio o raio do ensinamento o raio do instrutor o terceiro raio o raio da harmonia do daqueles daqueles que buscam trazer para nós ensinamentos o quarto da grande harmonia e assim por diante o quinto sexto e sétimo são o outro lado do primeiro segundo e terceiro então primeiro sétimo segundo sexto terceiro quinto quarto raio o raio da harmonia então os três primeiros raios indicam a direção da energia voltada para o interior os três últimos raios aquela energia sendo vertida no exterior então à medida que nós vamos progredindo no caminho nós vamos nos habilitando cada vez mais a ajudarmos aqueles nossos irmãos que estão um pouco atrás no caminho nós então avançamos e ajudamos aqueles que estão um pouco atrás porque eu ensino enfatizo esse ponto de forma especial nós não trilhamos o caminho sozinho nós todos fazemos parte da grande família humana enquanto nós não nos dermos conta disso o nosso progresso será muito lento porque nós todos fazemos parte da grande família humana e aqueles que são voltados exclusivamente para si que nós chamamos de egoístas essas pessoas podem acumular muita coisa mas eles não fazem muito progresso na sendo espiritual Penha você queria falar alguma coisa sim eu pensei em falar mas se se não for atrapalhar posso falar já pediu para falar então agora você fale na verdade eu estava tentando abrir o som tá por isso que meu dedo deve aparecer aí é o seguinte Raul é a questão dos raios eles não eles não representam uma progressão não né é apenas um são sete caminhos diferentes que vão para o mesmo local é isso não é para o mesmo local mas para o mesmo objetivo objetivo é isso porque quando a gente pensa no nos raios parece um pouquinho os chácaras se você pensar as cores o último é lilás que é a cor da iluminação isso não é ou então eu não entendo porque essa questão de cores essa situação assim se eles não são progressivos parecem aquelas aquelas sequências dos chakras assim que aparece nas figuras principalmente indianas que eles vão progredindo do vermelho até o lilás nós estamos falando de coisas diferentes os chakras são extremamente importantes para cada indivíduo não importa qual seja o seu raio principal porque no processo de meditação profunda os chakras vão sendo ativados até chegar ao chakra do topo da cabeça quando então é dito que ocorre a grande iluminação mas mesmo quando a energia da Kundalini chega a alguns dos chakras intermediários acima do chakra do umbigo certas características muito importantes do indivíduo são ativadas e são desenvolvidas mas os sete caminhos os sete raios oferecem sete caminhos que são complementares no todo da família humana todas essas forças que é o equivalente aos sete raios são necessários na humanidade como um todo então no ser humano evoluído cada uma dessas aptidões que os chakras oferecem devem ser desenvolvidas continuamos então sim obrigado o caminho porém depois de não buscar por qualquer via especial para cada temperamento existe uma estrada que parece a mais desejável o caminho porém não é encontrado só pela devoção só pela contemplação religiosa pelo progresso ardoroso pelo trabalho com autossacrifício pela atenta observação da vida aí o mestre nos diz nenhuma dessas coisas isoladamente é capaz de levar o discípulo mais do que um passo adiante todos os degraus são necessários para formar a escada todos os raios serão necessários todos os chakras deverão ser desenvolvidos no indivíduo que está em busca do caminho mas isso não significa que todos vão se expandir de forma uniforme cada um vai ser vamos dizer um especialista ele em função do seu raio principal ele vai ser um especialista vamos dizer um comandante das tropas um líder ou um instrutor e assim por diante nós precisamos no mundo de diferentes especialistas e os diferentes raios formam especialistas na família humana não basta avançarmos no caminho seguindo a linha de menor resistência veja só não basta nós devemos seguir a linha de menor resistência para cada degrau do caminho que nós formos progredindo mas só avançarmos seguindo a linha de menor resistente sempre vai nos levar a um determinado patamar e vamos parar lá e aí depois de um bom tempo vamos nos dar conta que precisamos galgar outro degrau e para galgar outro degrau deveremos desenvolver outras aptidões também a meta foi indicada por jesus sede vós perfeitos como vosso pai que está no céu é perfeito um diamante precisa ser inteiramente burilado para perder todas as todas as suas arestas essa frase é muito importante é uma diretriz que nos foi dada por jesus sede vós perfeitos como vosso pai que está no céu é perfeito muitas muitas pessoas ficam de cabelo inter meu deus no céu não é possível eu ser perfeito como o pai que está no céu é perfeito estão então com a mente condicionada a separatividade é os outros o pai os anjos são separados na verdade o mundo é um a manifestação é uma e todos os aspectos da manifestação vão se unindo progressivamente à medida que o tempo vai passando que o progresso vai ocorrendo e inclusive em cada indivíduo diferentes aspectos da sua personalidade vão sendo desenvolvidos também obviamente a linha de menor resistência ou seja o nosso principal temperamento nosso principal raio vai ser desenvolvido primeiro mas com o passar do tempo nós vamos nos conscientizando que precisamos de trazer todo o potencial do nosso ser para a manifestação e é por isso que Jesus diz essa frase que muitos devotos na igreja ficam de cabelo em pé ser de vós perfeitos como o vosso pai que está no céu é perfeito os devotos dizem meu Deus do céu isso é impossível nunca vou poder ser perfeito como o pai que está no céu é perfeito porque estão condicionados com a separatividade eles veem Deus como estando lá no céu em nós aqui na terra grudados na materialidade mas quando Jesus diz ser de vós perfeitos como o vosso pai que está no céu é perfeito ele poderia ter dito ser de vós perfeitos como o pai que está no céu é perfeito não é verdade? poderia ter dito isso e aí então o significado que a maior parte dos devotos tem seria correto mas aqui é o vosso pai que está no céu é perfeito então cada um de nós tem diferentes níveis da manifestação em nós sendo que o nível mais elevado da manifestação em nós o pai que está no céu ou seja o chakra do topo da cabeça esse pai que está no céu em nós é perfeito é esse o entendimento todo o nosso ser deve se orientar e manifestar a perfeição do pai que está no céu então os nossos chakras a nossa fala a nossa ação aquilo que a gente faz no mundo deve expressar a perfeição do pai que está no céu então devemos agir com compaixão com sabedoria com paciência capacidade de direcionar aqueles que estão perdidos no caminho então essa frase é muito importante o pai que está no céu é o nosso pai que está no céu é o chakra superior em nós então o nosso pai que está no céu é perfeito e nós toda nossa manifestação deve aprender a manifestar a totalidade da divindade em nós esse conceito às vezes é traz uma certa confusão para algumas pessoas tem alguém gostaria de fazer alguma manifestação alguma pergunta Raul pois não Dorival boa noite boa noite e como chakra da cabeça em nós é perfeito seria a força da condaline alcançando o essa parte superior da da mente né abrindo abrindo a expansão de consciência para o mundo búdico né seria isso exatamente isso a condaline essa energia ígnea que existe no chakra base em todos nós deve ser elevada gradativamente e cada subida de chakra vai desenvolver uma certa aptidão mas é quando nós conseguimos e não é fácil e isso é conseguido quando nós purificamos suficientemente o nosso veículo inferior e vamos fazendo com que a condaline vá subindo de chakra em chakra desenvolvendo cada vez mais certas aptidões de cada chakra da nossa coluna até chegar ao topo da cabeça quando se dá aquilo que nós chamamos de iluminação mas antes disso vamos alcançar por exemplo o chakra do coração o desenvolvimento do amor nós conhecemos pessoas extremamente amorosas vamos chegar no chakra da garbenta que vai desenvolver a aptidão para a comunicação o chakra do meio da cabeça a iluminação e finalmente o topo da cabeça aquele chakra que além da iluminação completa do ser humano dá a aptidão para o comando é muito importante por exemplo o desenvolvimento do chakra da laringe e do centro da cabeça para aqueles que são instrutores espirituais esses os comunicadores não necessitam necessariamente por uma boa parte do seu caminho o desenvolvimento do chakra do topo da cabeça porque com o desenvolvimento do chakra da comunicação e da inteligência eles poderão cumprir com a sua missão no mundo como instrutores Obrigado Raul Pois não continuamos então portanto devemos passar e superar todas as experiências de vida para podermos desenvolver as diferentes qualidades as facetas do diamante de um homem perfeito que nós chamamos de adepto isso nós quando falamos de adepto olhamos para cima meio que de boca aberta meu Deus do céu eu não adepto eu não aguentaria se estivesse perto de um grande ser como esse todos nós nos tornaremos um adepto todos nós agora pode não ser na semana que vem nem no ano que vem nem mesmo nessa vida é bem provável vocês me perdoem de dizer isso que não será nessa vida mas nós a alma que é o nosso verdadeiro ser vai se tornar um adepto isso faz parte do plano divino e o plano divino será cumprido então por que não acelerarmos essa jornada essa jornada em consciência que todos nós estamos passando no caminho da perfeição linda que seja necessário o desenvolvimento de todas as qualidades de um ser humano o discípulo sempre terá uma ou mais áreas em que pode ser considerado como um especialista isso é o resultado do papel dos sete raios das propensões de cada alma cada alma espelha um determinado raio e portanto ainda que vá desenvolvendo todo o ser ele vai tender a ser um especialista e um equilíbrio harmonioso deve ser alcançado todos os músculos de um atleta devem ser desenvolvidos assim como todas as qualidades do homem devem desabrochar ainda que algumas sejam mais marcantes então assim como o atleta é um especialista atleta em corrida de velocidade de curtas distâncias a um fundista corredor de mil e quinhentos três mil dez mil maratona e assim por diante então cada ser humano é um especialista na qualidade que está sendo desenvolvida ainda que outras qualidades também são desenvolvidas mas não tão marcadas de forma tão marcante como aquela qualidade que espelha o seu raio no entanto durante o processo sempre teremos algumas áreas que estarão mais desenvolvidas que as outras o desequilíbrio no curto prazo pode ser um instrumento o estímulo para a harmonia no longo prazo isso aí a gente fica o que que é isso quando o ser humano que se comprometeu em seguir o caminho espiritual cada um tem um raio marcante porém ele deve desenvolver de forma harmônica a maior parte das habilidades humanas porém algumas dessas habilidades vão ser marcantes vão indicar o raio a que ele pertence por essa razão não devemos criticar aqueles que seguem um caminho uma forma de vida diferente da nossa e agora um trecho do nosso texto os vícios dos homens vocês me perdoem eu acho que nós podemos parar aqui e reservar esse texto para o nosso estudo na próxima reunião então eu abro o caminho a palavra aqui para aqueles que que irão fazer alguma observação alguma pergunta de que irão Obrigado.